Fica pulando, Biano, fica pulando, entra no calço, entra no calço. Olha que legal, cara, olha isso. Olha que legal, cara, olha isso. Olha que legal, cara, olha isso. Olha só a camisa do Dudu Biano. Pula, 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 pula. É o tornado, é o tornado. Coloca o desertinho. Credo, Eduardo, você tá bem, filho? Tá passando mal aí, ó. Vai passar mal. Calma, gente, o Dudu tá só espirrando, tá tudo bem, cara. O Dudu foi muito pra cima. Vocês não viram nada, vocês têm que ver ele espirrando aqui em casa. Um dia eu vou gravar isso, eu vou postar no meu canal. Pera aí, gente, eu vou lá dar uma olhadinha no Dudu, ver se ele tá passando bem. Sof, galera, beleza, aqui é o do Etero e hoje nós estamos pra mais um vídeo de Brokemanos junto com o meu pai e os Dudu. Eu tô cheiroso, tudo bem com vocês? Mano, juro, eu juro que pensei que você ia falar Bubble Gun e você se enrolou e falou Brokemanos. Mano, não, não, pera. Ah, não, ah, não. Deixa pra lá que eu já não sei nem o que eu tô falando, mas eu tô variando. Ai, não. Eu tomei remédio demais, eu tô variando. Galera, nós estamos aqui com o André Peixe. E aí, André, beleza, mano? André Peixe me respeita, doido. O André Peixe detona, tá aí com a gente. O Nimpu, aí, Nimpu. Só salve, só salve, só salve. Aqui é o Nimpu, beteiro. Onde eu fui, onde eu fui? Cadê? Nossa, foi mó alto. O FP Gwyn, e aí, FP Gwyn? E aí? E aí, Macaco. E aí, Macaco? E aí, galera. Macaco Top Games. Piano, eu caí do jogo. Macaco. Uhul, aí, galera. Bora, vamos se divertir. André Peixe. Vamos se divertir. Agora tá bom, agora tá bom. Galera, na última partida... Como que foi a última partida, filho? Nós fizemos a primeira, a segunda e a terceira fase aqui? Aham, acho que foi. Então vamos pra quarta agora? Bora lá. Pera aí, vamos cair aqui, daí a hora que cair lá embaixo a gente já muda pra quarta. É verdade. É só clicar no Facebook. Bora, bora, bora. Eu sei, mas é melhor cair aqui, ó. Daí a gente clica. Aí a hora que a gente... Cai na pedra, filho. Cai na pedra. Isso. Passa na conta. Meu Deus do céu. Sabe quantos troços eu quebrei, Dudu? Quanto? 14. Eu quebrei 11. Eu quebrei 5. Eu quebrei 5. Gente, galera, agora a gente clica em Xange Map. E daí mudamos lá pro mapa 4. A galera apoiou demais o primeiro desse aqui, né, filho? Já tá com quase 60 mil visualizações, trocentos likes já. Ô, Biano. Oi. Me dá bonito falar Xange. Xange. É Xange. Ah, Xange. Ah, Xange. Ah, Xange. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Posso ativar aquele negocinho? Vamos pular. Pera aí. Dica do nem puro. Eu nunca fiz isso. Não sei se você já fez, filho. Eu nem saí voando. Depois que você terminar e cair, você ativa o negócio. Não antes de pular. O fogo de artifício. Uma dica. Pô, eu vou fazer isso. Vai, pula aí. Depois? Eu pulei. Pula. Primeiro você quebra inteiro. Depois ativa. Ai, senti a força. Vai. Vai. Quebrou. Cai na pedra. Vai na pedra. Vai na pedra. Ai. Cai na pedra. Agora sim. Nossa. Nossa. Mano, eu já tô com 106 ossos quebrados, filho. Eu tô com 149. Sério? Ele passou o meu recorde. Caraca, mano. Esse é o meu recorde. Eu tô com 16 e ainda tô voando. E tá aparecendo na live. A galera tá vendo na live. 59 mil de dinheiro. Não, mano. Eu não posso parar de cair, gente. Eu não posso parar. Não, eu não posso parar de cair. Continua caindo. Copiando. Cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Mano. Olha, eu tô caindo, filho. Ô, pai. Eu quebrei 149 ossos. Boa. Eu bati um novo recorde. 143 ligamentos. E os colados. 4 joints. Nossa, eu caí 174 metros. Nossa, mano. GG. Ô, Biano. Quantos ligamentos você quebrou? Sei lá. Eu nem vi. Eu só sei que deu 120 e poucos ossos. Eu quebrei 217 ligamentos. Nossa senhora. Vamos de novo, gente? Bora. Agora eu vou ativar o Dart 1, que eu não sei pra que serve. Pode falar o quê? O Dart 1. Pra que serve o Dart 1? Qual que é teu recorde? Quantos ossos? 160 ossos. Nossa, 160 ossos? Já quebrei hoje. Eu parei de cair já. De qual você pulou? 62 ossos. Do sétimo. Do sétimo? Sim. Ah, mas... É claro que o macaco vai quebrar mais osso. O macaco tem as manhas, né, galera? Ele pula no cipó, se balança e... Ô, Dudu. É que você tava na quatro ainda. Imagina se você tivesse... Não, verdade, gente. Imagina se a gente tivesse lá em cima. Ah, mas a gente ainda vai usar de novo, lá da cesta. Né, Dudu? Pai, eu não tenho a cesta. Capaz, você não tem a cesta. Você tem até qual? Até a cinco. Nossa. Nossa, eu tenho a cesta, filho. Sério? Peraí, deixa eu ver se eu consigo comprar. É oito. Ah, Piano, mas você pegou na live. Ah, tô quase conseguindo. Tô com 665. Ah, GG, vai dar. Você vai conseguir. É. Vamos pular a última aqui, daí vamos pra próxima. Vamos pra quinta. Aham. Nossa, caiu de cabeça. Ih, mas quebrei pouco. Ah, eu sempre confio nas dicas do Nipu. Isso, confia no Nipu que dá tudo certo, gente. Agora cai aqui, daí cai na pedra. Cai na pedra. Cai na pedra. Nossa, eu também. 120. 73 ossos de dois ligamentos e 101. Acabei de quebrar 120. Gente, é o seguinte. Nós estamos gravando na nossa live, gente. Quem quiser vir pra live, o link tá aí na descrição do vídeo. Aí embaixo do vídeo. É só vir às seis e meia da noite e tem live de segunda a sábado. Segunda, quarta e sexta é Fortnite. Terça, quinta e sábado é Roblox. O melhor de tudo que eu falo que quebrei 120 ossos. E a galera tá vendo na live. Então eu tenho prova. O pessoal tá de prova, né, galera? Por exemplo, agora. Acabei de quebrar 110 ossos, né, pessoal? Que é verdade. Mentira, foi 62. Ô, pai. Eu tô indo pra cinco. Tô aqui na cinco já. Tá, eu também tô indo. Vamos fazer um pulo muito louco das cinco lá. Bora lá. Mostra o pessoal que tá no jogo aí, o nome do pessoal. Vai mostrando devagar. Pessoal, todo mundo que tá no jogo tá com a gente na live. Esse pessoal que tá aí. Então eu quero mandar um abraço pra todo mundo que o Dudu tá mostrando os nomes aí. Um abraço pra todos vocês, seus cheirosos. Não vou falar o nome de todo mundo porque é muito tempo. Cabe 50 pessoas no servidor. E a galera tá aí com a gente. Um abraço pra todo mundo que tá na live agora, seus cheirosos. Amo vocês, tá? Aê, estamos na cinco agora, né, gente? Bora pular daqui, filho? Já pulei, tchau. Já pulou? Nossa. Falta quanto tempo pro fogo de arte físico pra vocês? Filho, você tá ligado que você consegue controlar teu personagem pra você bater nas pedras, né, filho? Eu sei o que eu faço. É que eu demorei um pouco pra descobrir isso, por isso que eu tô perguntando pra você. Ô, Piano, você sabe que tem upgrade nesse jogo, né? Ah, eu não conheço o jogo, nem pu. Me ajuda aí, né? Faz assim, ligar lá no main menu. Eu sei disso. Você sabe, filho? Daí vem aqui em Transaction e vem... Não, é em Shopping. É em Shopping. Daí aqui tem os Power Up. Upgrades lá. Pera aí, deixa eu ver esse negócio aí. Falando nisso, eu vou comprar umas coisinhas aqui. Compre, filho. Ah, 50 mil? Tá, o que tem que dar upgrade aqui? Em tudo, filho? Aham. Tá, ossos, eu vou aumentar os meus ossos aqui. Vou gastar todo o meu dinheiro pra dar upgrade nos ossos. Mas e daí? Eu dou upgrade nos ossos e quebra mais ossos daí? Quebra com mais facilidade. Tá, eu vou pular enquanto isso. Eu já gastei muito dinheiro, pai. Eu tô com 622 mil de dinheiro. Antes eu tava com 700 e pouco. Olha, tem o Fight Control Level. Flight. Tipo, é o controle quando tá voando, é isso? É, é isso mesmo. Eu tô pulando enquanto isso e eu tô quebrando meus ossos. Filho, você deu upgrade no Flight Control Level, que é a quarta opção? Sim, eu deixei ali o Level 10. O meu também tá. Um Speed Level... Nossa, ô, Nempo. Oi. Bem lembrado, cara. Ô, 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 ô. Ô, galera. Ô, ô, ô. Pessoal do VJ que tá assistindo o vídeo. Vamos ver quantos ossos que eu vou quebrar agora. Cara, eu tô quebrando muito ossos. 52. Eu dei uma pancada que não quebrou muito osso. Mais dois. Imagina, maravilhoso. Ó, 91 ossos quebrados. E aí, filho, você já tem dinheiro pra ir na 6 ou você gastou com upgrade? Eu gastei com upgrade. E quantos que você tem de dinheiro agora? Eu tenho 702. 703. Quebrei 150 ossos. Tá, então junta... Quê? 703. 150 ossos? Não, eu acabei de quebrar. Esse negócio é muito... Nossa. Eu quebrei 103. Olha só o que a gente vai fazer aqui, pessoal. O Dudu vai juntar 850k. Aí o Dudu vai pular lá da 6 e vai usar o Firework, que tá quase na hora de a gente conseguir usar ele. Ó, pai, e eu vou usar o Dart 1 também. Vou usar os dois. Beleza. E vamos ver quantos ossos que a gente... Ah, vai ser o recorde. Pai, 95 ossos quebrados. Na verdade, o Dudu já bateu o recorde, né? Vai bater um novo recorde. O recorde do recorde, que recordei é o que é recordado. O Biano, você sabe o que é bom de fazer? É que quando você for pular, tem que dar upgrade no fight. Oi, pai. Porque daí você consegue cair nas pedras, entendeu? Que da hora. Ô, pai, você não viu eu dando oi pra você, não? Eu vi, desculpa. É que eu tava mortido, tá? É uma mistura de morto com morrido. É que eu ia falar morto, mas morto é uma palavra tão pesada pra falar. Eu tava morto. Que horror, gente. Deus me livre. Eu tava desmaiado. Mano, ô, pai, é muito bom. Ó, acabei de quebrar 113 ossos. Acabei de quebrar 82. Que da hora. E aí, você tem quanto de dinheiro? 769 mil. 122 ossos. E ainda tô caindo. 51 ossos. Nossa, eu vou quebrar muito o osso nessa faculdade agora. Eu falei 61. Vê se tem um foguete. 142. Uh, 144. Nossa. Usa o foguete. Você tem um foguete? Não, vou deixar pausar depois. 144 ossos. Bateu o recorde. Meu novo recorde. E vocês vão me passar, eu tô ficando triste. Tudo qualquer recorde nesse vídeo, gente. Eu falei da fase 6. Agora eu vou usar meu firework. Meu Deus. Nossa. Vai. 108. Pai, 113 ossos. E não terminei de cair ainda. Nossa. Vixe. 117 ossos. Meu Deus, mano. 131. Eu vou quebrar muito o outro. Nossa. Caraca, galera. É muita coisa. 809 mil, pai. Falta 50 mil. 809. Beleza, GG. Falta só 41 mil pra gente ir lá pra 6 e usar o firework lá. É firework? E o dart 1. É, vamos usar os dois. Eu acho que você tá quebrando tanto assim. 101. Sabe aqueles que tão um do ladinho do outro? Eu quebrei 200 deles. Nossa senhora. E aí, quanto você tem no dinheiro? 8, 7, 36 mil. Ah, beleza. Último pulo. Aí o Dudu consegue ir pra 6, gente. A gente vai tentar seguir assim. Cada vídeo a gente subir 3... Ah, mas 3 etapas cada vídeo é difícil, né? Porque começa a ficar mais caro. Eu ativei. Primeira pessoa, pai. Hã? Ativou a primeira pessoa? É muito louco. Consegui. Conseguiu? Bora. Vamos lá, galera. Vamos comprar. Acho que o pai dele deve ter mandado ele dormir. Dorme com Deus, André. Vai, meu filho. Eu acho que ele foi pegar o peixe. Pega, galera. Olha que legal. É, sonho com os peixes, André. Pai, olha que legal. Eu nunca vim aqui. Eu vim na live agora há pouco. Nós já vivemos agora há pouco na live. Eu consegui liberar aqui. Vamos lá. Ó, vamos combinar assim, gente. Nós vamos pular. E se acaso a gente quebrar mais de 100 ossos, a hora que chegar lá embaixo, a gente usa o Firework, beleza? Tá. Beleza. Então já deixa clicado ali na velocidade, porque se a gente quebrar mais, a gente usa. Vai, eu já caí. Caí sem querer até. Eu também caí. Meu Deus. Nossa, ei, já parei no meio do caminho. Eita, mano, eu caí com tudo, só que foi na terra, foi na grama. 50. Ah, eu também. A primeira deu fail. 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 Vai de novo. 121 ossos quebrou isso. Pula aí. Ai, eu não consegui pular de novo, caí. Mano, eu fiz uma coisa muito da hora. Vai pra baixo pra ir nas pedras, hein, filho. Oi, Dudu. Põe nas pedras. Ih, 40 ossos. Que fraco. 78. Oi, Biana. Tô caindo ainda. 84. 82. 96. 93. 98. Tem que passar de 100, hein. A hora que passar de 100, usa. Tá bom. Nossa, eu usei. Nossa, eu tô muito alto. Nossa, eu tô muito alto. Vai. E quantos metros você já quebrou? Eu vou cair agora. Eu tô a 500 metros. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Ah, eu tô quebrando tudo. Ah, eu não acredito que eu caí na terra. 83. Usei. Usei porque eu já tinha 101 ossos. Ah, não deu de novo. 96 ossos. Eu vou ativar a primeira pessoa, Lu. Eu tô com 101. Ganha menos dinheiro, né? 118. E ainda tô caindo. Ai, não. Vou parar de cair. 134. Cai mais. Cai mais. Não, cai mais. Ah, mano. Eu usei. 33. 58. Tô caindo ainda. 99. 102. Vou ativar, vou ativar. Ativa, ativa. Cai no chão. 113. Ativei. Nossa. Meu Deus. 113 e ativou. 122. Eu vi ele voando. Eu vi ele voando. 122 ossos. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe que esse vídeo até o final. Valeu, eu também. E tchau. Valeu, seus cheirosos. Fica com Deus aí, gente. Uhul. Vamos. Tchau. Tchau.